Passa a visão, Igor da Corrinha, fica 20 na répa dos alemãs O que fizeram vai ter bondade Vai ter bondade Vai ter bondade Ai, 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 que saudade Aqui no Jacaré Que saudade, que saudade Tu, tu caco, tu, tu caco Que saudade, que saudade Tu magrim, tu magrim Que saudade, que saudade Saudade do Joe Que saudade, que saudade Tu, tu pezão, tu pezão Que saudade, que saudade Saudade, saudade, saudade do rompo Que saudade, que saudade Do pé do pé, trolinho Eu, 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 fuel Eu sinto maior saudade Aqui no Jacaré Eu, 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 eu tô bolado Tudo o que fizeram vai ter bondade Vai ter bondade Ai, 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 que saudade Ai, ai, que saudade Ai que saudade, aqui muito jacaré Bateu uma grande tristeza aqui no coração Bade mas caí sem fechar os olhos Ajudaria no peito doer Da agonia até de relatar Porque eu perdi mais um amigo meu Falando da vontade de chorar Eu tô bolado O que fizeram vai ter bondade Vai ter bondade Vai ter bondade Ai que saudade aqui no jacaré Saudade, saudade do caco Saudade, saudade do magrim Saudade, saudade do jo Saudade, saudade do pezão Saudade, saudade do rombo Saudade, saudade do pé do petrolinho Eu, 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 eu tô bolado O que fizeram vai ter bondade Vai ter bondade Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade Ai que saudade, ai que saudade Ai que saudade, ai que saudade Aicaque no jacaré Aicaque no jacaré Aicaque no jacaré Bateu uma grande tristeza aqui no coração Bade mas caí sem fechar os olhos Ajudaria no peito doer Da agonia até de relatar Porque eu quero mais um amigo meu Não, nem sei que tivesse Tu só lança as bravas, seu p...